Gostam também para o nosso primeiro momento de conversa e se não não sabe, hoje está comemorado o Dia Mundial de Competências dos Jovens e não tendo conosco ali, ativista social Gimendonça. Ele que sabe falar um bocadinho sobre esse tema. Bom dia, Gim. Bom dia. Te agradeço, Gim, por ter aceito o nosso convite. Que ele é canada. É sempre bom pôr e partilhar um bocadinho daquele que não sabe. Exatamente. Hoje é um dia especial para nós que é jovem, né, Gim? Muito especial. Todo dia é especial, hoje é muito mais especial. Muito mais especial. E você acredita que os jovens não tinham competência? Você acredita, sim. Você acredita que os jovens tinham competência e os jovens caboverdeanos. Não se destaca todo dia. Todo dia é alguma coisa nova para não fazer. Não se destaca em uma área nova. E em Tátia, no Dib, a puça cada vez mais naquela. Os jovens têm tido para. E como ativista social, o Moco tem um odiado. Os jovens têm essa competência que eles têm ali. Por exemplo, ali na Cabo Verde. Olha, um pôr de flora, mas que é tão fácil assim. Mas com força de vontade, não está conseguindo. E não está conseguindo bem longe. Se mancaba de flora, não tem tchau jovens que estão destaca em determinadas áreas. E não tem jovens que são pôr de valente. Então, quem é jovem está destaca em várias áreas. Prova, viva uma ser humana. Não cabe estar na zona de conforto. Mas assim, explora um bocadinho daquele que tem para dar. E que espera só de Estado, ou de Câmara Municipal, ou de qualquer... Não, nós, não bem atrás. Então, não tem sábio hoje a dinâmica de jovens com bons odios. Claro, o Estado tem aquele que é um bocadinho positivo, tem aquele que é um bocadinho negativo. Mas a gente prefere focar no positivo. E em termos de oportunidade, bocadinho, mas jovens têm... Eles têm dado jovens oportunidade para exercer... Não acredito, mas sim. Hoje em dia, na Cabo Verde, não tem programas. Não tem vários programas que... Que é para... Que é para juros jovens. Alcança-se a ser objetivo. Não tem programas onde jovens podem ter acesso a empréstimos. Se você quer abrir uma empresa, se você quer abrir uma empresa. Agora, lá está, não tem que saber mais. Que não está bem. Onde que não está bem. Cozer, que não está fácil. Exatamente. Então, se mais um mesia, quer ficar com a mudança, para as coisas chegarem a nós. Não sabe, mas não está consigo. Então, não corre atrás. Não corre atrás, exato. E levando em conta agora o tema de exame, que se tem competências juvenil para paz e desenvolvimento de resolução, principalmente de conflitos. Agora, boate, mas jovens têm um papel essencial ali. Nós que é jovem, a minha pessoa, quase está saindo de lá, mas ainda continua jovem. Não, só tem treo. Ainda continua jovem. Não tem um papel fundamental para uma área nossa que tem que trabalhar para a manutenção de uma sociedade segura. Muitas vezes, não está falando. O Cabo Verde é um país de paz, é uma terra de paz, é que tem conflito. Sem dúvida. Graças a Deus, nós é um país de paz. Por mal, nunca tem conflitos armados. Nunca tem alguns outros tipos de conflitos. Mas não tem conflitos, é aquele fenômeno Tug, que não tem guerras de bairros. Não tem outro tipo de conflito, que é aquele também que ainda trabalha com ele, que é violência baseada no gênero. O VBG é que até deixa de ser um conflito. Não tem violação sexual. Então, nós que é jovem, o DBI aposta mais na cultura para não violência. Para nos juros, a nossa sociedade alavanca. É nós que fazemos para isso. É nós que temos chave para nos girar, para nos pôr coisas de forma diferente. Mais ou menos, nunca tem aquele que os outros países têm, mas não tem aquele de nós. Por mal, cada um tem essa especificidade. Não tem de nós e nós vamos pôr de luta para não acabar com ele. Exato. Para nós nunca fazemos parte também. Tudo o que ele que não faz ali, jovem, ele que é futuro, né? Exatamente. Por isso mesmo, o que está falando, ele pequeno que se torce para o pino, é nós que é flor da revolução, é nós que muda isso. Nós não temos muito mais força para não mudar, para não jogar aquele que não crê mais de forma pacífica, para não jogar aquele que não crê. É nós que estamos conseguindo mudar. Imagina, nosso pai e nosso avô, é que estamos conseguindo mudar. Ainda dia, a Santa Dada, a gente falava sobre carne de tartaruga, por exemplo. Só palma para um exemplo. Uma pessoa que sai junto com a minha infância, é mais fácil não encurtar na jovem, mas que deve comer aquela de que encurtar na minha pai que está grande. Certo. Então, é mesmo que mostra a pessoas, mas quem é bom não vive em uma cultura de violência, é mais fácil não mostrar para uma criança ou para um jovem, mas nunca deve viver naquele ambiente lá de que vai mudar a cabeça de uma pessoa que está mais grande. Então, é nós que temos um papel fundamental para não mudar isso. Eu também vou falar um ativista social que trabalha com a questão de gênero, não é? E o que tem sido essa conexão ali com os jovens, nem os trabalhos, nem os dia-a-dia, nem os termos de ar, principalmente as mulheres? O que tem sido? Para mim, o trabalho com os jovens é algo espetacular. Para mim, o trabalho não tem estado de desloca para as escolas e para as universidades, onde a gente está mais perto de jovens. Então, hoje, a maneira que os jovens têm que encarar isso, e a maneira que não pode jura a companheira, para mim, tem que aprender coisas. Para a maneira que a gente está junto com os jovens, junto com os adolescentes jovens, a gente percebe muitas vezes o problema também de lá de trás. problema também de lá de fundo. Então, há horas que eu percebo um problema também de lá de trás, de lá de fundo. Então, eu consigo trabalhar, não só aquele jovem, mas também consigo trabalhar aquela família. Então, muitas vezes, às vezes, não está falando assim, ah, aquele jovem é rebelde, aquele jovem tem a cabeça, mas não pode ouvir esse histórico, não pode ouvir se a família mora, não pode ouvir umaquela relação com sua mãe, umaquela relação com seu pai, se é que está lá na casa com fome, é um monte de coisa, porque essa flama justifica a violência, mas não tem que ouvir onde está aquele gatilho que está desencarnado e aquela violência. Então, se está com os jovens, é espetacular. Só que intensidade, você fica triste para morrer na trabalho, que intensidade, você está fazendo intensidade, você percebe que são jovens com problema de depressão. São jovens com problema mental. Cabo Verde tem um nível muito alto de jovens que estão auto-mutila. E a auto-mutilação é um pontinho para o suicídio. Então, a gente não deve estar mais perto de nós jovens, de ouvir mais coisas que se está passando. Tenta ajudar-se para o maior problema mental. E a gente precisa chamar a atenção de autoridades competentes, de famílias, de escolas. Exatamente, exatamente, atenção para autoridades competentes, para a família também, principalmente para a mamãe, com o papá, com os tios. Nós que estamos perto de pessoas, com as meninas mais novas, que não odiam qualquer comportamento diferente, não tem também, não juro, porque é alguém que está ajudando. Não tem instituições onde pode estar ajudando. Não está fazendo, não está bem lá, adianta. Não pode achar uma pessoa que tem sensibilidade para ela. Não procura outra ajuda, não tacha, sempre não tacha. Quem é que pode ajudar? É claro, o Estado tem que ter visto ainda muito mais. Muito mais. E que faz pouco caso, para a mamãe, é grave. Problemas mentais é grave. Por exemplo, só para dar ideias, não tem associações que trabalham diretamente com os jovens. Se não tinha mais apoio de ministérios, não está trabalhando muito mais, não está fazendo coisas muito mais show. Então, hoje em dia, não está trabalhando, mas é por amor à causa. E também não tem reparado uma... Não está falando de realidade cabo-verdiana, principalmente. Tentei os jovens que têm força de vontade, que têm competência para tal coisa, mas muitas vezes você está queixa, mas que você está a achar oportunidade. Onde que boate é uma falha? Se são os próprios jovens, não acorde mais traços de procura? Então, um pôr de flama, muitas vezes, está chegando a ser desanimador, horas que botem projetos, horas que botem ideias. Então, muitas vezes, que as ideias que botem leva para frente, que botem leva, procura, jura, botar, tchau, empecilhos, às vezes, no caminho. Mas não tem lugar onde está de jura, jovens. Em vez de não ficar, está falando assim, não, e nunca tinha apoio, que tal não se não juntas, não faz uma coisa grande. Não juntas, não vai atrás, não vai fazer. Imagina, mim, não tenho uma ideia, senhora tem outra ideia, outro tem outra ideia, se não juntas, não está conseguindo fazer coisas grandes. Não tem no cabo-verdianos, jovens cabo-verdianos, que já chegam lugares longe. E não está chamando-me esse, reclama menos e age mais. Isso é bem, você acredita, mas jovens podem fazer diferença na sociedade? Pode. Pode. Hoje, não tem exemplos de vários jovens que iam fazer diferença na sociedade. Imagina, às vezes, no Tátia, tem uma coisa que é de responsabilidade de Estado, que nunca está fazendo, mas não. Por exemplo, imagina na comunidade, por exemplo, a gente está organizando feira de saúde na minha comunidade. Imagina, aquele um feira de saúde está impactando na zona inteira. Olha que impacta na zona inteira, aquele outro está hoje, está fazendo, não, não bem, faz ali. A minha não tem jovens e várias outras zonas que estão pedindo que é para não vai, para não vai, faz. E para que espera, são ministérios, assim, para faz? Espera, quando espera o seu ministério, para faz? Para mais, enquanto não está a espera de estar, para faz? Nós somos um país que está dependendo de a jurisdição, isso também está a espera. Quando fica no nosso canto, não corre atrás, não vai atrás, não faz, não faz, não Às vezes não está assim, ah, aqueles caras lá são também se limpa, outra forma, é caminho que tem que estar limpa, é a câmara que tem que estar limpa, não, não junta, não vai na câmara, não faz. Não tem uma iniciativa, não crê pinta aquela, dá no tinta, não pinta. Não vai atrás, não tenta fazer, não faz para o nosso país, não faz para o nosso comunidade que não está... Adoro, assim, para morrer, tem os jovens, por exemplo, que termina 12º, muitas vezes não está repara no interior de Santiago, por exemplo, e você fica acomodado, que até não, nunca, em termina 12º, nunca pode fazer licenciatura, e para ele já acaba? É, olha, é sim, então, há pouco tempo teve um vídeo que, que rola na nossa comunidade, de um rapazinho que faz 12º, mas que... Também pode ter, né? Exatamente, também pode ser, que ele é um motivo de orgulho, nunca deve ser a despreza que ele é lá para morrer, muito de, de, que morrer quem pode falar, de pessoas que estão na carga alta hoje no nosso país, eles bem de lá de trás, como aí, também de na tabuleiro, também de ribachar a cabeça, então aquele motivo de vergonha. Motivo de vergonha é separar, xintar, botar as perras, coisas para bem, titiga na boa. E não tem uma coisa que nós, que é cultural, quem bem repara, é que não está, mas nós filhos, mas nós jovens, tem que fazer uma licenciatura, um doutoramento para o bom dia, como uma pessoa, como alguém reconhecido na sociedade. Tanto é que não está hoje, não tem hoje em dia, nessa área, eu percebi muito, alguém quer fazer de terminar o curso, é que está avançando naquela. Para mais, para mais, se põe, fome tem que fazer, sociedade, fome tem que ir da fase. E tem um monte de alguém que quer fazer licenciatura, que ia subir e sair na vida. Então, nunca deve esperar, só para não fazer licenciatura, ou para não fazer doutoramento, ou mestrado, ou alguma coisa, para não fazer, não, não vai atrás, não vai fazer. Por exemplo, a mim, tu não sabe, não dá fazer cachorro, carne, porco, torresmo. Estou fazendo para casa ou estou fazendo para... Estou fazendo para mim, a minha mãe vai fazer atrás, para o comunismo da flora. Então, não está fazendo, não está fazendo, não está fazendo, não está falando com a minha mãe, está jurando a minha mãe para mim, não está fazendo velas, artesanais. Há dias, não descobri, mas sabe fazer, quando eu. Então, não está fazendo muitas coisas, nunca tem que estar esperando, só para não tirar. Se não tirar, é sabe, senhor. Mas não pode dar um passo. Não bota as prumentas, para não ter habilidades, que não tem também, não são as coisas. Repara, hoje em dia, não tem muitos meninos que estão fazendo, outros que estão fazendo velas, outros que estão fazendo copos. A maquiagem é um monte de coisa, que meninos que estão fazendo, que não pode, bota bem, bota bem, bota bem, bota bem, bota bem, bota bem. A minha suspensiva está falando com um jovem no interior de Santiago, ele bem fez o curso no Portugal, ele decide bem para Cabo Verde, e fala, não, mas você está bem, bebão, jura, no desenvolvimento de agricultura, li. Exatamente, para morrer com os anos, não tem um hábito de espera para chuva. E depois está noticiado, esse ano, ano de seca, não, 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 esse ano é ano de seca, houve um país de seca. Então, imagina se aquele jovem, bebão, com a ideia de fazer alguma coisa, onde que... Inovador. Exatamente, inovador, que está conseguindo ter alimento, está conseguindo ter comida, pejora-se mãe, pejora-se cabeça, ano inteiro, vira inteiro. Então, é que tem que ficar preso. Para morrer, imagina, de que adianta? Bota, ligueu um enxado, se boca enxinada, se boca enxinada, se você está fazendo o enxado. Exato. Então, é aquela que muitas vezes não está tendo, não está tendo pessoas, não está tendo jovens frustrados, para morrer no enxinado, um caminho, não mostramos, um caminho, nunca mostramos, mas pode abrir. Então, aquela está frustrada. É que tem tudo, não é isso. Uma coisa é paulatinamente, é pouco, pouco. Igual se não sou hoje, mas todos os jovens são ansiosos, um que usa o góssipa, faz o góssipa, e se quer conseguir, então começa naquela parte, não, nunca se aguenta. Exatamente. Para morrer e cozer, para morrer, não se troca o ter pelo ser. Primeiro não tem que ser, depois o panteão. Então, que ela se atarrabenta com o psicológico dos jovens, que ela se atarrabenta com a sociedade. Então, não invista em nós, não invista na nossa saúde mental, primeiro. No job direito, cozer, quem não crê, para onde quem não crê caminha, e só depois no bem job. Aliás, quem não sabe cozer, quem não crê, quem não sabe quem nós é, coisa está bem. E hoje, se você está falando, você está comemorando o Dia Mundial de Competências de Jovens. Antes de terminar a nossa conversa, você queria deixar algumas mensagens para jovens lá na casa, e não só jovens. Pais encarregados de educação e autoridades competentes também. Para jovens, não está falando o seguinte, meninas, é nós que temos a chave de não vir a isso. Nós que estamos conseguindo mudar a nossa sociedade por completo, que estamos conseguindo mudar a nossa sociedade por inteiro. Papais, nós estamos sempre de lado dos meus filhos, nós apoio dos meus filhos. Não para os meus filhos fazem os meus sonhos, mas realizam os seus sonhos. E usam também as suas competências. Exatamente, e usam as suas competências. E as suas competências, como o mamãe, para o papai, nós juram os filhos, que realizam os seus sonhos. Para a morte de nós, já nós estamos fazendo os filhos, nós fizemos bem para a fase de vocês. E autoridades competentes, não apoiam os jovens muito mais, não juram os jovens. Não juram os jovens, não juram que os jovens que realmente crê, têm mérito no bem. E quem quer crê, não está desperta nesse gatilho. Pais bem, para o maturo está dentro de nós. Exatamente, só no pulo para fora. Exatamente. Basta no pulo, já não sai, mas olha no pulo para fora, tudo coisa está justa. Obrigada, Gi, por essa conversa ali. E para trazer ideias também, acredito, mas jovens lá na casa, mas com essa conversa, nós tivemos algumas ideias, que nós pôs no solta, no banho atrás, no procura. Para morrer jovens, tenhamos poder ali de mudar a sociedade, e tenhamos poder ali também de fazer a sociedade melhor.